150 cilindrados, pode vir 15 segundos eles tem pra se preparar 5 segundos vai ser um montonho É o que acontece É o que acontece O Rolichote é do Monsoro Esse dia não tá feito não É André Leite André Leite é o que está fazendo o Rolichote Quando tá feito o segundo terceiro Ele não tá vendo o senhor e tá na briga É a classe 22 O adentro é sucesso do bolo, não largou bem Vai agora tentar a recuperação Já prepara, vem pra cá Márcia, vamos primeiro Aí depois da Márcia, ele abre Aí André Leite é o líder da prova Vem trazendo aí, André Leite Cidade de Assuna, liderança Quando tá vendo o seu campeonato O terceiro é o TAPI O quarto é o Red Final do quinto Red Final do quinto O quinto vai ficar Eu não vou ficar É o primeiro Se você tá tentando recuperar Tira 70 e cá É o primeiro Tem-se no A 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 O presidente aqui no Brasil, e o Dano Tapinto vem de Cacim. A gente não viu que entrar, que agora o filho ainda é da família. O Júlio ali, que a gente pegando pela primeira colocação, tem problemas e vai agora ali para a sétima. Vai ali para tentar agora recuperar. A máscara está pronta, prepare o M-C-Z. Serão duas pontuais, ok, Vitor? André Leite, que é o Dano Tapinto. O primeiro mundo ali, engraçado, até o Jornatapinho, perto da zona de conforto. Cansei do Napi, o Reginaldo Vitor é o quarto de colocar, oito de fora, e a conversa está com a colocação. E o Jornatapinho, agora foi, e se é o som está demorado. Agora é o quinto, agora vai a ver o que você vai do aí, vai ficar com a carona, e o Júlio. É o quinto, é o quinto, é o quinto pelo Jornatapinho, Manso, o Jornatapinho, observa ali o Jornatapinho. E o presidente, o campeão do que eu conheço, o Jornatapinho da M-C-Z, o Jornatapinho da M-C-Z, o nosso milhão internacional. Bem, chegou a conhecer o tempo de nachtrair na original do Brasil, sabe o que eu estou falando, era com batido, era com ninguém que meia e o Fico Silva, tem mais a pista. Temos aqui a liderança dele no centro O piloto vai ter problema de um acessão O atleta da casa do jogo teve problemas Enquanto isso o Jonathan Pinto liga o modo turbo E ultrapassa o cano O Jonathan Pinto liga o modo turbo E ultrapassa o cano para o cano O Jonathan Pinto liga o modo turbo O Jonathan Pinto liga o馬 do jogador E o doador está no bolo Vamos avançar com os golos Ele está de um balcão que o tributoах Agora o Jonathan vai no palco de Bocueta Ele retrovisor o Jonathan Pinto liga o caminho do tralecido Era muito bom O変ente entra aqui O rio ao centro nacional O bolo do brafiro Olha o cambiou Passando o feio do ar Tem aqui também um entanto alto, alguns atentos da cidade de Assumbo, aí os outros dois sujeitos não acertam, aqui também tem, a empatia da rapazinha dedicada. E o que eu fizemos ali, durante a pílpia, quando eu improvisou, o Emerson Lira 4, o Soler 1 motor, o Soler 1 motor, aí eu voltando para o Emerson Lira, passando aqui, o quinto colocado, vai mais uma vez em alto, é o Nune, o Nune é o Tom Rizzi. O Vitor agora vai para a colocação, o Lira agora vai para o Rio e o Nune, o Lira agora está vindo, vou passar o Nune é o Lira e administrando aqui ao Fernando, a classe de Cisanes, o Luiz Pedro Marival. É o seu, ele que chegou a gente pra cá, deixando a colocação para ele, vai pra cá, 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 pra cá. Tem duas ruínas, o híder em vissíder, pega em pé do ar, tá aqui, tá aqui, tá aqui, da Casa do Bolo. Agradecer aí a Raimundo Eliçosa, a vice-prefeita Dona Celfina, agradecer a Regis Construção e ele, Alto Poço Adorim, com o Porto Café, o Felipe Guerra. Tudo bem, Nevi Cross! Eita, Nevi! A Tremorim, PSA 22, vai ser uma primeira, A Celfina, 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 é só procurar no Instagram que é, acelera aí, pessoal, acelera aí, Naruto, a Master, a Master, a Master, a Master, a Master, a MC2. Aí, aí, final do vídeo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, concreto, aqui, o Igor, é do arco, Ali Jonathan, o André, o Fala da França, aí é o Danilão, aí é o Danilão, tem a terra da cidade de Mie, o Présio Cruz. Aí, ó, o Brasil, tem o número 3, o Brasil, ele acaba o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a França, os Campeões. Aí, aqui, o Brasil, na sala, a primeira preparação, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Aí, o Jonathan, vem, não, o Jonathan, vem, a passagem para os pilotos da batalha, e quem quiser apostar um contra um, é o Raimundo Cristosa, tá ali, é o patrão de 10-0. Raimundo, eu tô morrendo de vontade pra apostar aí com você, só na porta, mas eu não vou, não. Meu patrão, aí fica estranho. Alô, Zezé, preparem que nem um contra um. São só 3x9 e 5x7, Zezé. É rápido? É, não sei lá. É um contra um, é igual a 5x9. Enquanto isso, pela capítulo, eles passaram na minha minha casa, e aqui os Jéssons tão percindos em ônibus, tem a pessoa que participaram. São a data paraíba, tentando, e passando pelo caminho. Vamos olhar a posição, tem mais tempo dele. Olha, o que que acontece, deixa eu ver Tá tudo ok, mandei amarelo Atenção, fizemos lá É, tem uma bandeira amarela no seu grupo Deixa o gesto aí Atenção, tem uma bandeira amarela lá na clube O clube, olha lá Tem uma bandeira amarela lá, o diretor de prova já chega O pessoal do assistente só vai entrar com total segurança A bandeira amarela lá, o pessoal já chegou da assistência médica, a bandeira amarela A bandeira amarela lá, no centro da pista Não há bandeira vermelha, a marca se prepara Agora está aqui, mas anda bem Cuidado, Jonathan, tem uma bandeira Com o financeiro, ok Então, deixa eu voltar aqui, eu ia para a bandeira O Jonathan Renan é o novo líder, né E Jonathan Renan teve problemas Ô Jeremy, me ajude aí O Jonathan Renan teve problemas Não, o Jonathan Renan teve problemas O líder é o Jonathan Renan E o Jonathan Renan teve problemas E o Jonathan Renan teve problemas Muito cuidado, tá E aí os pneus, mostrou o carro Vem acelerando para ser campeão Vem acelerando o seu nome dele Ele vem acelerando o seu nome É garoto que cai No centro do Paraíba A ponta na reta A ponta na reta principal Vem para ser campeão Vem acelerando o seu nome dele Vem, foi o sponsorante da empresa Mas tem ele que prepara o senhor também Jonathan Renan também Vem, Guilherme A categoria MX2 Aplausos para ele Jonathan Renan do segundo Jonathan Renan, Jonathan Renan Parabéns, Felipe Eduardo Terminando a mil e um Parabéns Parabéns, Andrano, hein Vão dar prazer a putinha, André Eu não me engano, parabéns Emerson É quarto, meu querido Parabéns Danilão, completa de prova Parabéns Elisamento e Eduardo E pra finalizar, Reginaldo Vitor Parabéns Pode, piloto MX2, pode MX2, pode Categoria máxima